Com a sua mão no coração, vamos orar e vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido, muito obrigado, meu Deus, estamos aqui na Tua presença. E é um grande prazer, meu Deus, é um privilégio poder estar diante do Senhor, estar, meu Deus, no lugar certo, na hora certa, buscando a Tua presença, buscando a Tua direção, buscando a Tua face. Senhor, eu quero, meu Deus, mais uma vez consagrar o culto, pais e filhos ao Senhor. Meu Deus, eu consagro este culto ao Senhor, que não seja eu, meu Deus, mas seja o Senhor. Senhor, usa, meu Deus, me usa, eis-me aqui, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Eu não sei o que cada um tem buscado, pedido, clamado ao Senhor, eu não sei, meu Deus, a dor, meu Deus, dessa pessoa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo que está tirando a paz, a alegria, o sono. O Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor conhece nos detalhes. Então, meu Deus, que a Palavra venha falar, que a Palavra venha tocar, que a Palavra venha impactar, que a Palavra venha mudar, meu Deus. E que cada um que está neste culto comigo agora, saia impactado com a sua vida mudada, transformada para a honra e a glória do Teu Santo Nome, meu Deus. Deus, eu consagro este culto, eu abençoo o Senhor, eu abençoo cada lar e cada família. Visita agora, cada vida agora, meu Deus, que visita os nossos membros, meu Deus, visita as nossas crianças, aquelas que estão a caminho da escola e aquelas que estão voltando da escola. Meu Deus, que todas sejam abençoadas, guardadas, livres, meu Deus, pelo Senhor. Eu abençoo este trabalho, eu abençoo este culto e declaro, meu Deus, que vai ser o melhor até então, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Bom, você não pode deixar o frio te parar, né? Não sei, aí na sua cidade, qual a temperatura, só sei que aqui o frio chegou com tudo. É interessante que eu estava ali com as meninas agora, que as portas aqui da igreja, elas estão abrindo sozinhas. Não precisa nem de ninguém abrir a porta, porque o vento está forte, então ela abre sozinha, automática. E o frio não pode te parar, o frio não pode te desanimar. Hoje temos ainda grandes trabalhos pela frente, então não pode desanimar. Não pode já ceder aos pensamentos, ai, hoje está frio, hoje eu não vou para a igreja. Ai, hoje eu vou passar a madrugada aqui em casa, orando aqui em casa. Não, cumpra o que você prometeu a Deus, cumpra seus votos. Se você esteve até hoje nas madrugadas, não é porque está frio que você vai deixar de estar aqui nos templos. Não, não pode ser assim. Um frio não pode te dominar, né? Como a Bíblia fala, um pacote de biscoito não pode te dominar. Então, o frio não pode te controlar, não pode te dominar. É interessante que hoje de manhã, pela manhã, quando eu levantei, já veio logo aquele pensamento. Misericórdia, Senhor, Senhor, porque hoje eu corto, já quis, já ali, logo, logo quando abre os olhos, já vem aqueles pensamentos. Não, aí eu levantei, pode parar, sai da minha vida, sai dos meus pensamentos. Vai ser um dia extraordinário, com frio, sem frio, vai ser poderoso, vai ser glorioso. Vai ser a melhor madrugada da minha vida, porque o sacrifício agora vai ser grande. Então, não pode deixar nada te parar. E é o que a bispa fala, algumas pessoas são dominadas pelo tempo, né? Basta o tempo mudar, já muda ali a conversa. Basta uma situação acontecer, ah, não vou poder, porque tal situação aconteceu. Não, não pode. Tudo que eu tenho que realizar nesse dia, eu vou realizar para honrar a glória do nome de Jesus. Esse tem que ser o seu pensamento, essa tem que ser a sua visão, em nome de Jesus. E essa palavra é muito especial e também encaixa perfeitamente nesse dia, que é João 11. Olha o que diz aqui. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés. Lembra da história da mulher que lavou com perfume, secou com os cabelos? É essa, Maria. Então, as irmãs de Lázaro mandaram, mandaram um recado, mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, esse problema, essa situação, essa doença, essa enfermidade, esse diagnóstico, não é para desgraça, não é para morte. É para glorificar o nome de Deus. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Eu paro aqui por enquanto e eu vou gastar um pouquinho aqui no 4. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte e é para a glória de Deus. Eu tenho um testemunho, o meu, eu tenho um testemunho que aconteceu comigo, que eu vivi essa palavra. E precisamos acreditar, precisamos crer na palavra, porque a palavra, ela é viva. E ela se cumpre na risca. A bispo já deu esse testemunho e hoje eu posso contar esse testemunho, eu mesmo, eu mesma posso contar para honrar a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu vejo que estou aqui, usando esse testemunho para a glória de Deus. Alguns anos atrás, a bispo apareceu um nódulo na mama. E aí ela passou por aquele processo, teve que retirar e fez os exames e tal. E aí, um dia depois que ela tinha acabado de realizar a cirurgia, eu tinha um sonho, né? Que era fazer uma... Era um sonho, né? Você que é mulher, você sabe os sonhos aí de mulher. E aí eu fui fazer os exames, né? E foi também, quando eu fui fazer um raio-x na mama, uma mama, a médica foi super rápida. Na outra, ela ficou demorando e apertava e começou a demorar. Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. E o rosto dela, o semblante dela mudou e eu fiquei quieta. Aí acabou o exame, eu fui embora. Eu falei assim, olha, meu Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu confio no Senhor, creio que o Senhor é Deus e que tudo está no controle do Senhor. E nesse processo, a bispo já estava passando na vida dela essa situação. E o dia que eu peguei o exame, eu fui buscar o exame. E aí, né, a curiosidade de você querer ser médica. E abri o exame e fui ver, né, o porquê que a médica demorou tanto para realizar um exame, um ultrassom. E estava lá que tinha, né, da forma médica ali, né, daquele... Tinha o laudo. Eu, na hora, quando li o laudo, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava dentro do carro sozinha. Eu falei, meu Deus, eu não sei o porquê disso, mas eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor é Deus. Assim como a bispa tem passado, eu vou passar e isso vai ser para a honra e a glória do Teu Santo Nome. E confiei, né, meio em lágrimas, porque quando você é diagnosticado, né, você dá um impacto. E aí eu fui, fui para casa, não falei nada para o Fer, não falei nada para ninguém. E aí depois, no outro dia, eu lembro como se fosse hoje, era bem assim, na parte da manhã. Eu fui até a bispa, ela estava até se maquiando, passando maquiagem. E eu cheguei com o resultado. E aí eu comecei a chorar e falar para ela que eu fui fazer o exame, né, que o médico tinha pedido para a cirurgia e fui diagnosticada com tal. Ela simplesmente assim, olhou para mim e falou, mas eu não sou já um exemplo para você? Então, por que você está assim? Olha o que está acontecendo comigo, eu passei, não é nada, vai ser assim na sua vida. E ela deu a força que eu precisava. Ela foi usada por Deus, eu precisava daquilo. E ela orou e ela falou para mim, você vai guardar isso no seu coração. Isso não é para a morte, para a destruição, isso é para a honra e a glória do nome de Jesus. Isso é para glorificar o nome dele, é para ajudar outras mulheres, é para ajudar outras pessoas. Então, tem que saber passar. Eu lembro que ela falava muito disso. Tem que passar direito pela dor, pelo diagnóstico, passa com fé. Porque você precisa passar com fé. Se você passa já ali desesperado, ai, vou morrer, vai acontecer tal coisa, você se entrega, você potencializa aquela doença. E aí eu fui numa médica, a médica já colocou um medo como se eu já estivesse com o pé na cova. Você está com grau tanto, você precisa fazer, eu vou mandar você fazer uma pequena cirurgia para extrair, para ver e tal. E eu, meu Deus, isso não vem para a morte, é para a honra e a glória do nome do Senhor. Vai dar tudo certo, eu confio, eu confio. E eu me peguei na palavra. Aí teve um dia que eu fui fazer um exame que foi assim, aquele dia, aquele dia eu orei a Deus, falei, meu Deus, tem misericórdia. Porque a médica foi, ela foi, fez um cortezinho com uma faquinha assim. Ela deu anestesia, só que a anestesia não pegou de primeira. E quando ela passou aquela faca, eu senti, mas eu não chorei. Eu assim, eu para, para que está ardendo, está ardendo, está ardendo, para. E aí ela pediu desculpa, e foi aquela cena, e foi aquela dor, e aquela dor. E aí veio mais algumas médicas, não, acalma, desculpa, anestesia não funcionou. Eu falei, como não funcionou? Você cortou o meu, a minha mama, como não funcionou? Eu sei que não funcionou, porque eu estou sentindo que não funcionou. E aí foi, deu de novo, e aquele, e aquele mal-estar, aquela situação. Eu saí de lá, assim, em lágrimas, e falando, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um propósito, tem um propósito. Isso que eu estou vivendo, isso que eu estou passando, tem um propósito. Não vai ser para a minha morte, tudo que eu estou vivendo aqui. Eu vou testemunhar, e vai ser para a honra e a glória do teu nome. E aí eu confiei, aí eu lembro que foi num culto, encerramento de jejum, veio essa palavra aqui. Essa palavra. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E eu tomei posse daquela palavra e eu recebi, queimou dentro do meu coração. Essa situação que eu estou passando não é para a minha morte, mas é para glorificar. E o que é glorificar o nome de Deus? É mostrar a grandeza dEle. É mostrar para as pessoas, é testemunhar para as pessoas que é possível vencer. É possível você ser curada de uma doença, é possível você vencer este problema, é possível você vencer essa situação. A glória de Deus é essa. Não podemos confundir que a glória de Deus é, nossa, agora aquela pessoa, ela... Porque muitos confundem a glória de Deus com orgulho, arrogância, soberba. Não, a glória de Deus, ela se manifesta na sua vida para que você ajude outras pessoas. E mostre para essas pessoas, ei, eu passei e você também pode passar. E através deste testemunho, não deu nada, saiu o laudo também, não deu nada, realizei o meu sonho. E para a honra e a glória do nome do Senhor, estou aqui contando para você. Estou testemunhando para você a glória que eu recebi. E que você também tem acesso a essa mesma glória. Então, o que está te oprimindo? O que está te perturbando? O que está tirando a sua paz? É um diagnóstico? É um problema na família? É um problema na sua casa? São os seus filhos? É o seu casamento? É o seu trabalho? O que está tirando a sua paz? O que está roubando a sua alegria? Tem que saber passar pelos processos. Talvez você está passando pelo processo e está passando da maneira errada. Tem que passar da maneira certa, porque tudo é para a honra e a glória do nome de Jesus. Hoje eu estou pregando essa palavra para você, mas eu não estou pregando algo que eu não vivi. Eu estou pregando aquilo que eu vivi. Essa palavra aqui se cumpriu na minha vida. E se você crer, ela vai se cumprir na sua vida, cada ponto e cada vírgula em nome de Jesus. Mas tudo é fé. Você precisa crer. Eu sempre falo, não adianta você estar na igreja, sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra, praticar a palavra, ouvir, praticar a palavra, do que sacrificar. Precisamos unir as duas coisas. Eu obedeço, eu vou fazer um sacrifício, eu vou ofertar. Obedecer. Precisamos obedecer. Eu obedeci a palavra. Quando eu escutei essa palavra que a bispa liberou no altar, que essa doença não acabará em morte, e sim para a glória de Deus, eu tomei posse daquela palavra. Sabe quando a bispa lança uma palavra no altar e você tem até ciúmes se alguém falar, essa palavra é minha? Você fala, não é sua, não, essa palavra é minha. Cai fora, essa palavra é minha. Você tem ciúmes da palavra, porque queima dentro de você. E você tem a certeza, essa palavra é para mim. E você vai, enfrenta, rompe. É a palavra. Tudo é a palavra. O altar tem voz. O altar, toda semana tem uma direção. Ó, o mover é esse. O mover é esse. Toda semana tem um mover, uma nova unção. E será que estamos passando em todos os moveres? Será que estamos crendo? Se eu não tivesse... Aí entendi, porque a bispa até falou, eu entendi porque eu passei por isso. Que era para te ajudar. E eu, Jéssica, consegui, junto com a bispa, ajudar outras mulheres. Porque depois, quando ela deu esse testemunho, outras mulheres vieram me procurar pastora. Eu também fui diagnosticada, mas eu tomo posse da mesma cura, da mesma livramento que vocês receberam. Eu recebo na minha vida. Eu falei assim, passa com fé. Tem que passar com fé. Tem que vencer com fé. E essa doença não vem para a morte. Vem para a glória de Deus. Ainda que o diabo queira assim. Tem situações, o diabo ataca, pensamentos. Mas não. É para a honra e para a glória de Deus. Você vence, você rompe. Então, eu parei um pouco no 4 para mostrar para vocês. Que eu venci. Essa palavra se cumpriu na minha vida. Eu nunca mais esqueci dessa palavra. Essa doença não acabará em morte. Esse problema, essa situação, essa dor que você está passando. Essa humilhação que você está passando. Não acabará em morte. Destruição vai ser para a honra e a glória de Deus. Amanhã vai ser o seu testemunho. Assim como está sendo na minha vida. Amanhã vai ser na sua vida, se você crer. Então, no 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Ele amava Lázaro, mas ainda ele cumpriu o que ele fez, o que ele tinha que fazer ali. Ele cumpriu. Então, ele ficou mais dois dias. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, então os discípulos disseram para Jesus, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quanta sabedoria. Meu Deus, nosso Senhor é maravilhoso. Mas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nela não há luz. Depois de dizer isso, perseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu. Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas, vou até lá para acordá-lo. Talvez é isso que Deus está falando com você. Talvez você está aí adormecido. Está inerte a situação. Está tudo desmoronando e você está aí adormecido. E ele está dizendo, mas eu vou lá acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Aqui Jesus está falando de morte. Jesus tinha falado de sua morte. Mas, os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disseram claramente, Lázaro morreu. E, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Mas, vamos até lá. Quantas vezes caímos nesta besteira? Quando um problema, quando uma situação acontece, a primeira coisa que sai da nossa boca. Onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando, eu estou jejuando. Eu estou na madrugada, no romper para um novo tempo, Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Jesus, por que eu fui diagnosticado com essa doença? Jesus, por que o meu casamento está piorando? Por que os meus filhos estão piorando, meu Deus? Por que a minha casa está essa bagunça? É para o bem de vocês. Estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Mas, vamos até lá. No 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. No 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ele acabou de falar para os discípulos, no versículo 15? É para o bem de vocês. Estou contente por não estar lá. Para que vocês creiam. E vem a Marta e diz, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, tudo tem um propósito. E isso é o que acontece na nossa vida. É o que eu acabei de falar. Eu estou buscando, estou orando. Por que isso está acontecendo? É porque a glória dele vai se manifestar. E a vitória vai ser maior do que aquilo que você sonhou, pensou, imaginou. Como eu acabei de contar o meu testemunho. Senhor, por que, Senhor? Eu vou realizar o meu sonho. Por que isso agora? Calma. É para o meu nome ser glorificado na sua vida. É para você ajudar outras mulheres. Quantas mulheres, Jéssica? Olha o que Deus falou comigo. Quantas mulheres, Jéssica? Minha filha querida, amada, tesouro. Quantas mulheres agora, minha princesa, estão passando pelo mesmo diagnóstico que o seu. E elas não estão sabendo lidar. Elas estão se entregando. Elas estão chorando. Então, eu vou usar você, a minha filha bispa. Eu vou usar todas as duas. Para mostrar para essas mulheres que tem que passar da maneira certa. Tem que passar crendo, acreditando que eu sou Deus. Deus de milagres, Deus de respostas. Deus que muda, Deus que transforma. Agora, você consegue entender, Jéssica, minha querida, por que você está? Foi diagnosticada com isso? É para você ensinar? É para o meu nome ser glorificado? Para você ajudar outras pessoas? Então, está tudo certo. Mas muitas pessoas ainda estão como Marta. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse... Por que o Senhor não ouviu a minha oração? Eu estava lá naquela madrugada fria, Jesus. Orando, buscando. E por que isso está acontecendo comigo? E Ele já está dando sinais. Ele já está dando sinais. Eu vou fazer. Eu vou abençoar. A calma. Minha glória vai se manifestar. E a pessoa está com pressa. Não, vai morrer. Não. Senhor, eu vou perder esse emprego. Senhor, a minha família, meu casamento. Senhor. E Ele está calma. Eu vou chegar no tempo, na hora, no momento certo. Maria, Marta, já sabia. Jesus já estava dando o sinal, os sinais. Ele já estava dando. Mas mesmo assim, ela vai insistindo. Então, disse Marta, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que... Olha que contraditório. Era para o Senhor estar aqui. Mas já que o Senhor não estava, olha o que aconteceu. Agora não. Mas já que o Senhor está aqui agora, a glória de Deus vai se manifestar. Disse Jesus, o seu irmão vai... Olha só que Jesus, quantas palavras saem deste altar para você, para a sua vida, falando... Nosso Deus falando para você, o seu irmão vai ressuscitar. Esse problema vai ser encerrado da sua vida. O seu casamento vai ser restaurado. Os seus filhos serão abençoados. Eu já estou abençoando. Eu já estou cuidando de você. Eu já estou te protegendo. Eu já estou respondendo as suas orações. Quantas vezes... Quantas vezes você já ouviu neste altar, creia na palavra, porque o Senhor está agindo. E você crê de forma só ali, no momento, no calor da emoção, quando passa da porta, olha o problema lá. E você cedendo de novo para aquela situação. Quando Jesus vem e afirma mais uma vez, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar. Então, se você sabe, por que você está chorando e murmurando então? E dizendo para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. É como muitas pessoas, algumas pessoas, pessoas na igreja fazem assim. Está vindo a palavra, está vindo a palavra. Não, mas... Aí quando vem uma palavra, eu creio, eu sabia. Aí quando acontece, eu creio, viu? Eu criei, meu Deus. O Senhor fez, o Senhor realizou. É a mesma que estava ali agora no canto chorando, falando que não ia acontecer, que nada ia mudar. Agora que mudou, mudou o discurso. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. E ela estava incrédula ainda, falando da ressurreição. Ela não acreditava, ela não cria que Jesus ia ressuscitar Lázaro. No 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele perguntou, você crê nisso? Já passou aqui, já passou pelo altar hoje, nessa manhã? Homens e mulheres de Deus. Já teve o culto dos homens, oração, culto das mulheres, oração. Estamos aqui no culto pais e filhos. Todas as palavras, todas as orações que você ouviu, que você recebeu. Você crê nisso? Você está crendo na palavra? Essa palavra que eu estou pregando agora. Você está crendo? Será que você crê no meu testemunho? Será que você crê que assim como eu venci, você pode vencer? É o que Jesus pergunta. Você crê nisso? Eu sou a vida, eu sou a morte. Você crê nisso? Você crê mesmo que eu posso mudar a sua vida? Jesus está falando, o Senhor está falando isso com você. Você crê mesmo que eu posso mudar a sua vida? Porque você, Deus, está como Marta. Ora crê, ora não crê. Ora crê, ora não crê. Não, você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, lembra da Maria, a Maria que creu, a Maria que lavou os pés do Senhor, secou com os cabelos, lembra daquela? Prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Misericórdia, né? Olha a resposta. Ao ver chorando Maria os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. É que nem você está aqui, é que nem quando eu realizo um atendimento, uma clínica. Estou ali falando para a pessoa, você precisa fazer isso, fazer isso, essa sua conduta não está dando. Não, pastora, mas e tal coisa. Não, eu estou falando. É como a palavra, a palavra falando, vem para cá. Não, eu quero ir para lá. Não, vem para cá. E a pessoa está correndo para lá. Aí depois ela quebra a cara, ela volta. Mas eu não ouvi a Deus. Então, dá essa ira. É assim, eu estou falando, Marta e Maria, abençoada de Deus. Eu estou falando que eu vou ressuscitar, eu estou falando que eu vou levantar. E vocês ainda estão nessa. A sua irmã acabou de vir fazer a mesma, falou a mesma coisa. Agora vem você e fala a mesma coisa. Eu já disse, eu vou ressuscitar. Aquilo que está morto viverá. E ainda vocês estão incrédulas desse jeito na palavra? Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou porque Jesus amava Lázaro. Então, os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Eu estou buscando na igreja, eu estou orando. Deus não poderia ter impedido a minha demissão? Ele não poderia ter impedido, pastor, esse diagnóstico, essa enfermidade na minha vida? Toma cuidado, viu? Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E aqui está a palavra. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. A irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz quatro dias. Ô minha filha. Você quer que eu ressuscite o seu irmão? Sim ou não? Eu estou falando de ressurreição, estou falando de vida, estou falando que eu vou fazer, que eu vou mudar, que eu vou transformar. E você está aí ainda? Ela não estava tão desesperada? Por que o Senhor não estava aqui? Por que isso aconteceu? Não seria ela agora a primeira a correr e tirar a pedra? Não. Ainda ela parou e perguntou. Não, Senhor, mas ele já cheira mal. Pois já faz quatro dias. Jesus não sabe que já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, eu não lhe falei, não lhe falei que se você cresse veria, é meio com ira, né? Eu não falei que se você cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima, disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. O que representa essa pedra na sua vida? Ponto. O que está cheirando mal na sua vida? Que você já fala assim, já não faz nem quatro dias, pastor. Já faz anos que eu, que tenho essa situação na minha vida, está cheirando mal, é difícil, não está dando. Aqui, tire a pedra. Não adianta. Quantas situações estamos apresentando a Deus agora? Eu tenho certeza que você tem vários pedidos a Deus agora. O que está no seu alcance? O que você precisa fazer que você não fez ainda? Não adianta. Uma pessoa que ela quer perder peso. Ela comeu, 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 ganhou peso, agora ela quer perder peso, e aí ela está orando para Deus. Eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Esquece. O Senhor não vai descer aqui e vai com uma varinha mágica fazer plim em você e você vai ficar magra, usando o PP. Isso não vai acontecer. Você vai precisar fechar a boca, fazer um exercício. Não adianta. Não adianta uma pessoa ficar só com uma foto de um carro, orando. Eu quero esse carro. Jesus abençoou aqui esse carro. Eu quero esse carro. Você vai precisar agir a sua fé, levantar da cadeira, ir numa concessionária, ungir o carro. Meu Deus, eu quero esse carro. Me dê condições, porque eu quero esse carro. Isso é tirar pedra. Sentar, conversar. Então, quantas parcelas? Como daria para eu parcelar? Como que funciona? Fazer um orçamento. Isso é tirar a pedra. Você quer a restauração do seu casamento aí. Mas você é uma mal-humorada, uma chata, acorda emburrada, vai dormir emburrada, é bicuda. Alguém fala bom dia para você, você ignora. Aí você quer ser amada, você quer ser respeitada, você quer um casamento dos sonhos. Não existe casamento dos sonhos, tá? Casamento é um desafio. Não existe. Aí você quer, você quer, você quer, você quer, você quer. Mas você não quer ceder? A Bíblia até falou num programa de uma mulher que o marido foi embora porque ela era muito difícil de lidar e ela naquela arrogância, naquela coisa, jogava as coisas na cara dele. e aí a palavra foi entrando, ela foi entendendo, ela um dia entendeu, eu vou pedir desculpa para ele porque eu preciso, essa é a pedra da minha vida. Talvez você é a pedra. Você é a pedra nesse casamento, você é a pedra na vida dos seus filhos, talvez você é a pedra na vida dos seus pais. É uma pessoa chata, orgulhosa, arrogante, soberba. Uma pessoa que só vive reclamando, murmurando, com a cara fechada. Não adianta, se não tirar a pedra, não vai ter ressurreição. Você não viu aqui, Jesus não encostou a mão na pedra. Porque as pessoas querem assim, o milagre do plim-plim. Sabe? Milagre do plim-plim. Não, eu quero isso, plim, aconteceu. Eu quero emagrecer, plim, pepê, agora você vai usar. Eu quero esse carro. Bum, aparece um carro. Igual é propaganda, aquele comercial. Eu quero esse carro. Aparece um carro assim, do nada. Isso não existe? Você quer algo, mas não quer pagar o preço? Se creres, verás, verás a glória de Deus. O que significa a pedra na sua vida? Talvez essa pedra é a incredulidade, a preguiça. Incredulidade é você não crer na palavra, não crer no que a Bíblia está falando. Você é uma pessoa preguiçosa, acorda já querendo dormir, já acordou, ai, não vejo a hora que o dia acaba, misericórdia. Eu já acordo, meu Deus, prolonga esse dia, porque eu preciso fazer isso, isso, eu preciso colocar, fazer tantas coisas, meu Deus, me ajuda. Talvez você é preguiçosa, talvez a pedra da sua vida é a preguiça. A pedra da sua vida é instabilidade, é oscilação. Horas eu estou feliz, horas eu estou girada, horas eu estou feliz, horas eu estou magoada, horas eu estou feliz, agora eu estou com raiva daquela pessoa. Que oscilação é essa? Eu acordo, tem dia que eu acordo feliz, tem dia que eu acordo triste, tem dia que eu acordo chorando, tem dia que eu acordo querendo matar alguém. Então, essa é a sua pedra. Não adianta, se você não mudar, não vai ter mudanças na sua casa. Se você está ouvindo este culto, e não fica com esse pensamento, nosso, meu marido poderia estar aqui para escutar este culto. Não, é para você. você precisa tirar a pedra, eu preciso tirar a pedra, todos precisam tirar a pedra. O que será que tem na sua vida que é uma pedra, e você até hoje não parou para tirar essa pedra, porque você está impedindo o mover, a ação, a glória de Deus. O medo é uma pedra? Quantas pessoas, por medo, elas não estão vivendo o sobrenatural, o milagre, elas não estão vendo a glória de Deus, porque o medo é uma grande pedra. Pessoas com medo, a insegurança é uma pedra. Tem pessoas que são super talentosas, talentosas, criativas, mas são inseguras, medrosas. Aí mistura o medo com a insegurança, pronto, a pedra só vai crescendo, e vai ficando mais difícil de tirar. Só que a palavra para você é tire essa pedra da sua vida. Talvez você é uma pedra na vida dos seus filhos. Talvez você é um pai, é uma mãe que é uma pedra na vida deles. Você impede o crescimento, você impede eles de conhecerem a Deus com a sua incredulidade. Tire a pedra da vida dos seus filhos, tire a pedra da sua vida, tire a pedra do seu casamento, tire a pedra da sua vida financeira. Talvez a sua vida financeira é toda bagunçada, isso é uma pedra. A bagunça é uma pedra. Você gasta mais do que você recebe, tira a pedra. Coloca, tirar a pedra é colocar a sua vida financeira em ordem. Organizar suas contas. Saber o que você pode ou não pode gastar, isso é tirar a pedra. Talvez você está aí querendo uma cura, uma cura de uma doença, de uma enfermidade, de um diagnóstico, e Deus está falando para você, tire a pedra porque eu vou curar, eu vou ressuscitar. E você está aí, ai, eu não consigo, eu vou morrer, essa doença vai me levar, eu não consigo, tire a pedra, levanta e anda, levanta, reaja diante das situações, diga ao mundo espiritual, talvez até hoje você não disse, ao mundo espiritual, essa doença não veio para a minha morte, mas veio para a glória de Deus, então saia da minha vida. Mas talvez até hoje você recebeu esse diagnóstico e você tomou posse, você abraçou essa doença, é minha doença. Isso é impossível, pastora. Isso é impossível, eu não vou ser curada disso, como não? Que Deus é esse que você está crendo então? Porque o Deus que eu acredito, o Deus de milagre, Ele ressuscita, Ele cura, Ele cura o cego, Ele levanta aleijado, Ele ressuscitou o morto, Ele ressuscitou o morto, o que é impossível para esse Deus? Ele ressuscitou o morto de quatro dias, o que é impossível para Ele? Não, pastor, o meu casamento, vamos nos divorciar, porque não está dando, tire a pedra, o que está sendo a pedra nesse divórcio? Talvez você é um orgulhoso, uma orgulhosa, que não quer ceder, que não quer perdoar, que não quer deixar o passado, tire a pedra. Precisamos tirar a pedra da nossa vida. Como eu disse para vocês, eu estou pregando uma palavra que eu vivi e vivo até hoje. Eu já estou mais de um ano no altar, no culto pais e filhos. Até hoje, quando eu vou subir no altar, eu tenho frio na barriga. O medo quer controlar, o medo quer aparecer, o medo quer dominar, mas eu digo para Ele todos os dias, você não tem poder sobre mim, eu vou tirar essa pedra. Não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Talvez você olha, você vê os pregadores, as pastoras, os bispos, os pastores aqui no altar, nossa, como a vida deles é perfeita. Que vida perfeita, que perfeição. Ninguém aqui sobe falando que é perfeito. Estamos em busca da perfeição. Estamos no altar, te ajudando, porque também estamos vencendo. o meu maior medo, e o Senhor é minha testemunha, era esse microfone. E eu acreditava, eu coloquei na minha cabeça que a minha voz era de taquara rachada. Você vai falar, pastor, que palavra é essa? Eu não sei, eu coloquei na minha cabeça, eu vivia falando, eu não gosto de microfone, porque a minha voz fica estranha, fica de taquara rachada, fica uma coisa, eu não gosto da minha voz de microfone. Esse era o meu maior medo. Anos atrás, se você me falasse, você vai estar fazendo um culto, com microfone, câmera então, misericórdia. Com o público ainda, misericórdia. Sangue de Jesus sem poder. Eu ia olhar para você, eu ia rir da sua cara, e falar assim, tá de brincadeira, isso nunca vai acontecer. Porque a primeira vez que eu peguei um microfone, na minha vida, eu derrubei. porque o meu medo era tão grande, tão grande, tão grande, que eu derrubei o microfone. Então, aqui, está uma pessoa, que tirou a pedra. E a maldita pedra, ela quer voltar para o lugar dela, todo santo dia, mas ela não, esse lugar não pertence a ela, ela vai sair, ela não vai ficar nesse lugar. Para de deixar o medo, o medo está te roubando, talvez você tenha medo de falar com as pessoas, medo de se relacionar com as pessoas. Eu tenho casos aqui na igreja, de meninas que eu estou ajudando, meninas que têm medo de fazer amizade, crianças que têm medo de conversar com o amiguinho do lado, pelo amor de Deus, rompa isso. Não, pastora, eu não sei fazer amizade, pastora, eu tenho medo de conversar. para com isso, vem aqui. Não, para. Quantas pessoas que têm medo de falar bom dia para uma pessoa? Pessoa que tem medo de pessoas. Isso é medo, o medo, o medo nos impede de ver a glória de Deus. Eu sou grata, porque hoje eu estou aqui neste altar. Eu sou o reflexo da glória de Deus, de uma pessoa que venceu o medo, então tem pessoas que têm medo do microfone, medo de falar em público, medo de ajudar as pessoas, medo de servir. Tem pessoas que têm medo de falar por favor. Tem pessoas que têm medo de pedir desculpas. Você sabia que tem pessoas que têm medo de pedir desculpas? Que têm medo de se humilhar, porque acham que é demais? O medo impede a glória de Deus. Insegurança. A insegurança é outra coisa que arrasa. Eu sou magra demais. O meu nariz não está legal. O meu cabelo... Não, pastor, eu não sou bonita. Quantas adolescentes eu já atendi? Elas já chegam até assim. Tia, tia, tia. Tem uma menina, agora ela venceu, porque eu dei uma bronca nela. Toda vez que ela vinha falar comigo, eu falei, qual o problema? Ela queria falar nas minhas costas. Eu estou aqui, né? Ela vinha assim, ela vinha na minha direção e ela já vinha nas minhas costas. Tia, tia, tia. E eu assim, eu quero falar uma coisa, tia, tia. Aí um dia eu falei, pode parar com isso. Ó. Não, tia. Não, tia. Não, você vai ficar na minha frente, olha no meu olho. Se você correr para as minhas costas, não vai ficar legal. Aí já vem aquele choro, não, meu amor, estou fazendo isso porque eu te amo. Quando você for uma moça, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai atrás do... O cara vai estar te entrevistando, você vai falar atrás dele, nas costas dele, não, meu amor, enfrenta. Olha no olho. Eu estou aqui para te ajudar, eu te amo. Fala comigo olhando no meu olho. Se você chegar para falar comigo, se escondendo nas minhas costas, cochichando no meu ouvido, não, não vou deixar mais. Acabou. A insegurança, a insegurança de falar e a pessoa, e ser corrigida, e ser desprezada, não. Eu falo com amor. Hoje, graças a Deus, ela entendeu, ela já sabe, ela chega, ela já vem na minha direção, ela já levanta a cabeça, ela já vem. Falei, isso mesmo, olha no meu olho e vem na minha direção. Se você for para minhas costas, eu te pego. Aí ela já vem, ô tia, eu falei, isso, está vencendo, está rompendo. Então, a insegurança, quantas pessoas são derrotadas pela insegurança? Tem dificuldade de pedir por favor, com licença, você poderia me ajudar? Tem pessoas que têm medo de pedir ajuda. é um medo de pedir ajuda? Meu Deus, abre o leque da sua vida. O que tem sido uma pedra na sua vida e que está roubando você? Se você não tirar essa pedra, você não vai ver a glória de Deus. Se você não vencer o medo, você não vai ver a glória de Deus. Eu tinha medo do microfone. Como eu vou vencer esse medo se eu não segurar no microfone e falar no microfone? Eu não vou vencer. Pega tudo o que representa essa pedra, tudo o que te dá medo, tudo o que está te oprimindo, vai de frente, faça o que é certo, faz aquilo que a palavra está falando. A falta do perdão é uma pedra. Não adianta alguém falar assim, eu não consigo pedir perdão, não consigo perdoar aquela pessoa, pastora. Como não? Como você não consegue? A palavra te dá essa direção, perdoa, libera perdão. Nossa, tem pessoas que quando vem a pastora, libera perdão, já fecha o coração. Ai, não, essa palavra não. Continua assim, se você continuar negando essa falta de perdão, essa pedra, essa situação não vai mudar. A falta do perdão é uma pedra que impede a glória de Deus, impede do morto ser ressuscitado. Talvez tem situações na sua vida que você já carrega essa situação há anos e até hoje você não parou para tratar, não parou para tirar a pedra. E a palavra para você é ou você tira a pedra, ou essa situação vai continuar na sua vida por longos anos. Pastora, você está? Não, estou te amaldiçoando. Aquilo que você pode fazer, faça. Deus, Ele vai fazer aquilo que não está no seu alcance. mas o que está no seu alcance, faça, dê condições. Meu Deus, a gente escuta tanto essa palavra, né? Dê condições a Deus. Dê condições a Deus. Talvez até hoje você não parou para pensar. Talvez você só fica repetindo. Dê condições. Eu vou dar condições. Talvez você não teve consciência do que é dar essa condição. precisamos dar essa condição. Dar condições a Deus é agir, é fazer. É quando a palavra vem, perdoa quem te magoou. Você sai do culto, eu entendi, Jesus. Eu vou lá, pratico. Olha, eu te perdoo por aquilo que você me fez. Deu condições. Deus tocou no seu coração para você fazer, realizar, fazer uma oferta. Eu entendi, Senhor. Eu vou lá e faço a minha oferta. Deu condições. Deus está falando para você, seja um pai presente na sua casa, abraça os seus filhos, corrija, ama, seja um pai para essas crianças. Aí você vai lá, você leva para brincar, agora você para para conversar, você tem mais tempo com os seus filhos, você está sendo gentil com eles, você está sentando para fazer a lição de casa, você vai buscar na escola, você traz a escola, você está sendo, está praticando a palavra que você está aprendendo, você está dando condições. Isso é dar condições. Quando Jesus deu essa resposta, o que eles fizeram? Eles foram lá e tiraram a pedra. Quando eles tiraram a pedra, o Senhor ressuscitou. As coisas não vão acontecer na milagre plim-plim. Milagre plim-plim não existe. Eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Senhor, restaura o meu casamento, o meu marido, ele me xinga, ele briga, ele me bate. Ora, faça a sua parte, talvez tenha coisas que você está fazendo, que está piorando, reveja o que eu preciso melhorar. Talvez eu sou uma mulher briguenta, eu olho já para a cara do meu marido, eu já começo a xingar ele, já começo... Então, não. Dê condições. Dê condições. Eu quero esse carro. Se você quer esse carro, você já foi na concessionária, você já ungiu, você já fez um orçamento, você já deu o seu passo de fé. Porque tem pessoas que até hoje não deram, não foram ungir a casa que sonha, o carro que sonha. Não, as coisas não vão chegar assim nas suas mãos. Eu preciso fazer a minha parte. No meu casamento, nos primeiros anos de casamento, eu e o Fernando vivíamos em pé de guerra. Vivíamos em pé de guerra. Assim como tem o testemunho do bispo Murilo, da pastora Mariana, eu e o Fernando teve um ponto que, assim, não era para esse casamento ter prosseguido, continuado. Era um pé de guerra. Só que entendemos que precisamos, eu preciso ceder de um lado, ele precisa ceder do outro. Tem várias pedras no nosso dia a dia. Que nem ele mesmo fala aqui no altar. Ele tem vergonha de falar, mas ele fala. Ah, eu não guardo o tênis, eu deixo o tênis. Já tivemos várias, no passado, várias brigas por conta desse tênis. Eu entendi, ele não vai mudar nisso, ele acha que ele precisa do tênis, que não tem necessidade de guardar o tênis. Já que eu precisa guardar, então eu vou lá, eu pego o tênis, eu guardo o tênis. Acabou, pronto. Pronto, resolveu. Assim também como ele cede para coisas que eu nem... Ele fala, ele vai dormir e eu não coloquei o celular para carregar. Mas, Jéssica, toda hora você faz isso. Eu falei assim, então, do mesmo jeito que eu pego o seu tênis, você coloca o meu celular para carregar. Está ótimo. Viu que perfeição? Está tudo certo. Então, tem um equilíbrio. Não estou falando para você que o meu casamento é perfeito, que não existe casamento perfeito. Mas é um cedendo de um lado, um cedendo do outro e equilibrando as coisas. Em casa, com os filhos, é a mesma coisa. Um pai, uma mãe tem que equilibrar. Talvez a mãe é melhor para ajudar fazer a lição de casa, fazer com que a criança cumpra a rotina. O pai é mais aquele que leva para o parque, que brinca mais. Então, tenha um equilíbrio. Então, não saia desse culto, não saia desse dia, não permita que esse dia vire sem você tirar a pedra da sua vida. Porque a palavra para você é tire a pedra e você verá a glória de Deus. Você quer o seu casamento abençoado? Tire a pedra. Você quer filhos abençoados? Tire a pedra. Pare de ser esse pai, esse pai que abandona, esse pai que machuca com as palavras. Tire a pedra. Você quer a sua saúde restaurada? Tire a pedra. Você quer a sua vida financeira avançando? Tire a pedra. Tire a pedra da preguiça, da incredulidade, tire a pedra do medo, tire a pedra da insegurança e você verá a glória de Deus. Eu estou aqui hoje. eu estou vendo a glória de Deus na minha vida porque estar aqui era impossível mas eu tive que tirar a pedra e eu lembro exatamente o dia que eu tirei a pedra. Depois que eu tirei a pedra a glória de Deus tem se manifestado na minha vida e eu tenho certeza que crescimentos e mais crescimentos estão acontecendo. Então coloque-se de pé com a sua mão no coração e você não pode ter medo você não pode para de ficar contando mentiras para você eu não sou assim eu não faço isso não para de contar mentira a mentira é uma pedra quantas pessoas ficam contando mentirinhas para elas mesmas acreditando nas suas mentiras não tire a pedra da sua vida tire a pedra aí que está impedindo a glória de Deus porque a palavra para você para mim é tire a pedra porque eu vou me manifestar na sua vida a glória muita glória muito poder muita unção muito milagres milagres e milagres maravilhas sinais eu vou fazer na sua vida mas você vai precisar tirar a pedra o senhor não vai descer aqui e ele não vai tirar a pedra a pedra quem tira quem tira a pedra é você então com a sua mão no coração sem preguiça eu já falei que a pedra dá preguiça então você tem preguiça se você está aí na sua casa está orando aí no sofá na cama você não entendeu a palavra misericórdia você não entendeu a palavra preguiça de orar essa é uma rocha não é uma pedra é uma rocha levanta do sofá levanta da cama levanta onde você estiver agora para um pouquinho agora peça pra faça essa oração senhor me ajuda o que está sendo pedra na minha vida quais quais são as pedras que eu preciso tirar na minha vida que está impedindo a tua glória de se manifestar porque eu estou na igreja eu estou orando eu estou jejuando eu estou buscando eu estou no clamor da madrugada essa situação não está mudando então tem uma pedra que pedra é essa senhor me mostra que pedra é essa você precisa ter coragem para fazer essa oração precisa ter coragem para ver qual é a pedra e precisa ter coragem para admitir essa é a pedra que está impedindo a glória de Deus talvez você é invejoso invejosa isso é uma pedra tire a pedra e você verá a glória de Deus senhor meu Deus e meu pai Deus querido nós estamos na tua presença meu Deus que palavra poderosa que palavra estrondosa meu Deus do céu se cada pessoa entender eu preciso tirar essa pedra ela verá a glória de Deus meu Deus só tem uma pedra no caminho a pedra da incredulidade a pedra do medo a pedra da insegurança da preguiça meu Deus que cada pessoa entenda agora eu vou tirar essa pedra porque na tua palavra está escrito tire a pedra tire essa pedra agora porque a minha glória vai se manifestar eu vou manifestar a minha glória na tua vida tire a pedra agora desse casamento tire a pedra da vida dos seus filhos tire a pedra da sua saúde tire a pedra meu Deus só tem uma pedra na nossa frente da instabilidade da falta de fé do orgulho da arrogância e o Senhor está falando tire a pedra tire a pedra eu peço eu oro agora Senhor que cada pessoa que está comigo neste culto entenda agora a palavra de forma revelada revela a palavra a cada um agora revela a palavra a cada coração agora revela a palavra a cada vida que está comigo aqui agora meu Deus eu quero a vida dessas pessoas mudadas eu quero ver a vida dessas pessoas transformadas agora então tire a pedra da sua vida em nome do Senhor Jesus tire a pedra do medo tire a pedra da inquidulidade tire a pedra da arrogância tire essa pedra da preguiça se você está tendo preguiça de orar isso é uma grande pedra isso é uma rocha tira essa rocha agora quantas pessoas meu Deus não estão vendo a tua glória por conta da preguiça de orar da preguiça de te buscar da preguiça de ser cheio do Senhor e elas estão impedindo a própria glória do Senhor muitas vezes meu Deus a bênção está aqui do lado está do ladinho meu Deus estamos impedindo estamos falando não não vai entrar meu Deus abre os olhos do entendimento da tua igreja abre os olhos do entendimento de cada pessoa agora é preciso tirar a pedra porque eu vou ressuscitar eu já disse que eu vou abençoar a bênção do Senhor já está aqui a bênção do Senhor já está aí na sua vida a bênção do Senhor já está aí na sua casa se você quer ver a bênção do Senhor se você quer ver a glória do Senhor no seu casamento na vida dos seus filhos na sua saúde na sua vida profissional tire essa pedra agora em nome de Jesus tire essa pedra se você uma vida inteira foi um mentiroso fale a verdade pague o preço da verdade se você foi um invejoso uma invejosa vença isso agora em nome de Jesus e abençoa a vida das pessoas se você é incrédulo a palavra creia na palavra a partir de hoje em nome de Jesus pratique a palavra cada ponto cada vírgula pratique se até hoje você foi diagnosticado com uma doença e você não teve fé para declarar essa doença veio para a honra e a glória do Senhor declare agora creia agora creia que essa doença esse diagnóstico essa dor não veio para a sua morte mas veio para a glória de Deus se até hoje você teve medo das pessoas enfrente as pessoas agora olhe no olho olhe no olho dessa pessoa enfrente ela agora em nome do Senhor Jesus e a glória de Deus vai se manifestar a glória de Deus vai se manifestar ela já está aí ela já está aí somente é só uma pedra é só uma pedra que está impedindo então tire essa pedra em nome de Jesus tire essa pedra porque esse problema que há anos você carrega ele vai cessar essa dor que você carrega no seu coração essa insegurança esse desprezo talvez você é uma pessoa que se sente desprezada você sente uma tristeza que você não sabe de onde vem talvez uma vida uma vida inteira você foi desprezada você foi deixada de lado e Deus está dizendo tira essa pedra e eu sou teu pai agora eu sou tua mãe eu sou teu Deus eu faço tudo por você para com isso agora tire a pedra tira a pedra em nome de Jesus em nome de Jesus meu Deus eu abençoo cada vida que está comigo meu Deus que cada um seja tomado dessa força desse poder dessa glória dessa coragem dessa ousadia porque precisa coragem para tirar a pedra precisa de força para tirar essa pedra que cada um receba essa força agora meu Deus eu não aceito que a palavra seja em vão meu Deus eu não aceito estar neste altar e a palavra meu Deus essas pessoas não praticarem a palavra não Senhor tem que haver mudanças tem que haver transformação muda a vida dessas pessoas muda a história dessas pessoas muda a história da tua igreja em nome de Jesus muda a história das nossas crianças meu Deus eu tenho pais eu tenho mães que estão ouvindo este culto agora Senhor se esse pai se essa mãe entender a palavra meu Deus eles estarão mudando o destino dos seus filhos e os seus filhos verão a glória de Deus mais do que os pais meu Deus meu Deus um pai e uma mãe tem o poder de abençoar o futuro destino dos seus filhos como também tem o poder de amaldiçoar meu Deus que cada pai que cada mãe tire a pedra agora meu Deus para que os seus filhos não passe pelo processo porque as guerras que esse pai e essa mãe não vencer os filhos irão ter que vencer então que cada pai que cada mãe vença essas guerras agora lute essas guerras vença essa batalha porque amanhã os filhos deles não terão que lutar não terão que guerrear porque já está vencido eu abençoo cada lar cada família eu abençoo as nossas crianças visita as nossas crianças na escola agora meu Deus guarda as nossas crianças do pecado da tentação da imoralidade da maldade guarda as nossas crianças Espírito Santo enche as nossas crianças que elas sejam queimadas que elas sejam queimadas agora cheias de poder autoridade criatividade dons meu Deus enche as nossas crianças de dons meu Deus meu Deus crianças que vão pregar tua palavra crianças que estarão cantando crianças que estarão tocando louvando glorificando crianças meu Deus cheias de dons e talentos eu abençoo cada lar cada família receba a benção do Senhor aí na sua casa receba a benção do Senhor na sua vida receba a benção do Senhor no seu casamento receba a benção do Senhor na sua saúde na sua vida profissional no seu casamento na vida dos seus filhos receba a benção do Senhor nesse dia nessa tarde em nome de Jesus eu te agradeço por este culto eu te agradeço por essa palavra muito obrigada meu Deus muito obrigada eu te agradeço e eu tenho certeza meu Deus que todos que estão comigo meu Deus já tiraram as pedras em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém graças a Deus amém não amém é tudo eu eu quem eu 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 eu